Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Boto BC Rapaziada, é o seguinte, mano, eu não sei onde a gente tá, a gente tá no Matagal, olha só Tanto de mato que tá aqui, eu não conheço muito bem Luba, olha o que nós estamos Ah, eu tô procurando aqui no GPS, porque o... Agora lá é terreno do amigo meu, que não sei o que, vamos lá, tudo é amigo dele aqui, cara, a gente vem vindo Aham, olha o que nós estamos, ó Na verdade, é... O que eu te falo mesmo? É o seguinte, aqui é um lugar que eu vi uma vez com o Pia, o Pia disse que conheço o dono E fazer o que com o Pia? É uma gravação, sou que... Sou que daí, eu não sei se vai dar boa, a última vez não deu boa aí, aqui é azarado Tá, mas vamos invadir aquilo ali, é isso? Eu não, você vai invadir Vamos invadir aquilo ali? É, você Então vamos lá, rapaziada, o Angola disse que tem uma construção aqui, um prédio Acho que eu já vim aqui muitos anos atrás E, mano, eu vou tentar invadir de novo ali Diz que tem uns negócios que tá acontecendo sinistro ali, mano Ninguém sabe falar o que que é É barulho, é não sei o que, então a gente vai tentar invadir ali, mano Aqui já tem um obstáculo, ó Já tem um buraco aqui, um poço Quero ver eu pular isso aqui, meu Deus Olha isso aí Mas vamos lá, vamos lá, vamos fazer um videozinho pra vocês, firmeza? Rapaziada, tamo chegando aqui, ó Chegando aqui Eu tenho que ir quieto, mas o Angola tá gravando ali atrás, tem uma barulheira do cão Mano, tamo chegando aqui já Viado, foda que eu vim de chinelo Eu vou cagar meu chinelo todo aqui O lomba já tá lá dentro Nossa, mano, eu vou cagar meu chinelo todo ali Pô, onde que me traz, hein, mano? Você que só incomoda Mano, lembrando vocês, galera, que é o seguinte Se aqui for muito sinistrão, nós vamos vir à noite aqui E o bicho vai pegar à noite aqui Os caras falaram que acontecem algumas coisas, né, Angola? Vai, vai, vai Você consegue, ó Tá com seg, bom, só Deixa eu ir As com as bicho, só Mãe a a ae Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Tu me segurou aqui. Eu sabia que ia dar merda. Cai, viado. Que merda, cara. Cai de cabeça ali, viado. Mano, olha aí. Eu tô caindo de cabeça de avião. Vamos quieto, viado. Esse negócio de invadir. O louco vem me invadir e me diga. De chinelo, cara. Tá aqui atrás já, né? Se tiver segurança aí. Se tiver lá e corre. Mano, olha só que loucura isso aqui, galera. Olha só. Essas piscinonas, hein, mano. Tá bem novinho. Vamos pegar uma piscinada pra nós? Vamos encher isso. Dá pra fazer maior piscina aqui, cara. Só tampar o buraquinho ali. Pois é. Caraca, viado. É muito grande isso aqui. Imagina isso aqui à noite, viado. Imagina à noite isso aqui, viado. Muito grande. Mano, eu não sei o que que eu tenho, velho. Sentindo um clima meio pá. Tô com vontade de fazer cocô. Acho que é porque eu entrei no mato, mano. Tá ligado? Olha meu chinelo, viado. Eu tomei banho agora pra sair de casa, pra vir gravar. E já tô tudo cagado, velho. Olha minha camiseta quando eu caí ali. Cheio de carrapicho, velho. Vamos dar uma explorada aqui, galera. Lembrando vocês, mano, que a gente não conhece muito aqui. Tem uma gola? Não sei. Não vi mais ele. Não vi mais uma gola. Tá lá. Oh, viado. Anda junto? Por aqui por dentro não vai, hein? Vai. Hã? Tá doido assim, né? Você dá uma ideia, velho. Cara, imagina à noite isso aqui, viado. Imagina à noite, galera. Olha o buraco aí. É, tudo igual. Tem um cara olhando nós lá na casa do caramba lá em Angola, ó. Tem um cara olhando nós lá, ó. É, ele já viu nós. Ó. É, o pedreiro da obra, ó. O pedreiro, o pedreiro. Lá na outra rua, galera, tem uma obra que os caras tão fazendo. Daí de lá, segundo ao piso, os caras vendo nós aqui. Que loucura, né, cara? Isso aqui era pra ter camarão, acho, família. Pô, tem um alarme no ar no meu carro? Hã? O quê? Um alarme? Acho que tem uma batida. Não. Vai lá, vem agora, corre lá, viado. Só que falta. Mano, é sinistro aqui, velho. A gente tá escutando um alarme bem longe. O Angola vai ver se é meu carro. A gente não conhece nada aqui. Eu tô morrendo e já é de calor, velho. Pra lá tem mais ambientes. O Angola foi lá ver meu carro, mano. Não é? Não. Então vem. Vamos ir pra frente, galera. Vamos indo mais pra frente ali, galera. Aqui pra frente tem lugar ainda. Tá abandonadaço. Nossa, é muito grande, viado. Mano, é muito grande, velho. O foda é que isso aconteceu com o Angola. Não consigo correr, mano. Tô de chinelo ainda. Ei. Aqui a noite deve ser sinistro, né, agora? Ó, tá doido aqui? É bem doideiro. Hã? Tá louco, cara? Sinistrão, né? Viu? Tô falando aí, tem cinco, né? Não, vamos lá, dá uma olhada. Não tem cena. Vamos. Olha aí, galera. É no meio do mato, mano. Literalmente, no meio do mato. Tá ligado? Tá? Aí é outra ala. É a outra ala. É o hospital agora pra ter outra ala. É, tá? Não é, não. Olha lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Caraca, eu tô cagado. Olha meu chinelo branco. Não me apisdou, cara. Olha o piti. Tem gente lá, tem gente lá? Tem gente lá, tem gente? Tem gente lá, tem gente. Ele vem na vila lá confidential. Onde? Eنا quer falar. Tem, eles viram nós, viado. Não corre, não corre, não corre, não corre. Eles viram nós. Eles viram nós. Viro, viro, viram nós. Eles viram. Hã? Tem, tão viram. Tão viram? Tão viram vocês aqui. Tem,�am eu. Tão viram. Mano, não sei se vai dar pra ver lá atrás de mim, ó. Vai lá atrás de mim, lá. Puta que merda, velho. Não corre, não corre. Tão vindo, Lomba? Corre, negado. Corre, corre. Corre, caralho. Corre. Vamos dentro do carro. Mano, tá gente aliviada. Calma, viado. Mano, tá cheio de gente. Tá cheio de gente ali, Lívia. Caralho, fodeu. Vem, 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 vem. Vamos pro carro. Vamos pro carro. Os caras é capaz de ir. Vamos pro carro, mano. Quando os caras chamam a polícia, fecham nós aqui atrás. Eu não sei se eu consegui filmar os caras. Olha lá, Lívia. Que merda. O carro tá lá embaixo, mano. Galera, tamo no carro. Entra aqui. Olha aqui, eu tô cheio de carrapicho, filha do... Galera, o Angola falou que não tinha ninguém aqui que ia abandonar o esculete da vó dele. O Lomba viu um cara, eu achei que era mentira. Nossa, você chegou a ver também? Claro que eu cheguei. Ele tava meio de regata cinza. É, eu só vi caminhando do IBC. Eu falei que tem segurado. Ah, eu achei que era mentira, né? Mentira? Ele viu nós. Viu, viu? Viu. Não, vamos lá na frente. Quero ver. Quero ver em quantos estão ali. Eu falei que não fui eu. Nós estamos chegando agora, hein? Sim. Abre o portão, Angola. Mano, tamo saindo daqui, ó. Esse carro não dá nem pra abrir aqui. Cala a boca, Angola. Vai de uma vez. Tá baixo o vidro. Quer ver a polícia chegar aí e pegar nós ainda? Vamos deixar o Angola aí. Vamos deixar o Angola aí. Ô, conversa com o cara lá. Conversa com o cara lá, vô. Conversa com o cara lá, vô. O foto deixou. Isso aí é porque você mentiu que não tinha ninguém ali, seu merda. Ai, tô cansado. Quando eu li o cara, eu percebi, meu Deus, qual? Eu tenho que correr. Cara, eu de chinelo. Eu já caí naquela merda ali, cara. Que puta, que pariu. Galera, a gente vai passar aqui do ladinho, onde que é. Família, é o seguinte. Nós dêem uma volta, nós vamos passar na frente ali. Pra ver se tem movimentação na obra, pra ver se tem alguma coisa. Tá ligado? É aqui assim, família, ó. Tá aberto, viado. Tem gente, hein? Tem gente morando aí, cara. Olha os brinquedos aí de criança, velho. Tá aberto, velho. Por isso que tinha gente, cara. Mas tem o carro da prefeitura ali, cara. O carro da prefeitura? É, mas tem brinquedo ali, que tem gente morando, cuidando aí. Quer entrar lá dentro pra ver? Ah, sei lá. Eu não. Quer entrar lá dentro? Não, cara. Aí, mas é vocês que estavam lá atrás, né? Cara, vamos entrar lá dentro, vamos perguntar. Vocês estão logando pra Airsoft ainda? Ah, cara. Eu acho que é lugar pra prefeitura ver. Peraí, peraí, peraí. Não, relaxa agora, cagão. Eu vou ficar fora. Não, vamos lá, todo mundo lá dentro. Relaxa, pô. Não, não, eu vou ficar. Relaxa, eu vou entrar. Entramos. Não, pegou o que quiser, velho. Você tá funcionando um Airsoft, como é que ele faz? Sim. Ah, tem coisa? Não, tem uma família morando aí. Tem, sim. Tem brinquedo, tem família morando aí. Tem roupa, onde que tá o cara? Vamos embora. Onde que tá o cara? Vamos lá pra trás, por exemplo. Vamos embora. A gente tá com arma, o cara. Vamos embora. É, o cara foi lá pra trás, já. Vamos sair daqui. Vamos entrar. O cara foi lá pra trás, já. Claro que foi. O cara tava aqui, ele tava aqui. O cara tava lá. Vamos embora. Ah, eu tô indo embora. Relaxa, tem carro da prefeitura aqui. Esquisito, viado. Tá tudo montado a casa ali, velho. Esquisito, mano. Tá tudo montado a casa, velho. Galera, nós vamos embora. O Lombaipurão ia, mas o Angola tá com medo. O cara tá armado. O cara tá armado. Corria de leão lá na África e agora tá com medo. Eles vão reativar isso aí, velho? Será? Tem carro da prefeitura, ele é capaz que a prefeitura vai fazer alguma coisa. Pois é, pode ser. Familiar, é o seguinte, mano. Vocês viram ali. Cara, eu tô todo sujo aí. Tô todo cheio. Meus pés tavam virados. Vamos lá pra speed. Tem que tomar um banho e me arrumar lá. Que é o seguinte, mano. Eu não sei. Não sei o que vai ser ali. Ali tava abandonado. Tava abandonado? Não tava igual? Sim. Véi. Anos abandonados. Só fui ali pra caí naquela napa ali do caramba. Bota o replay de torneio caindo aí, cara. Caí de boca no chão, viado. Rapaziada, é o seguinte. Mano, deixa muito like aí. Vocês querem que a gente venha à noite, mano. Vocês têm coragem? Vamos, bora. Vem agora. Eu? Eu venho. Hã? É, eu tô vendo a coragem. Eu tô vendo a coragem de sentar. Você vem, Lomba? Eu venho, claro. Então, beleza, mano. Então, nós vamos vir à noite aí, família. Fazer um vídeo bem top à noite aí. Agora, a gente vai passar na frente. Contem, pra quem não sabe, galera. Eu vim aqui onde o bike tá. É um dos melhores condomínios que tem aqui na região. Ah, e só quem tem bala no cunho. Aí, é só. Nem vai ter uma casa aí, hein. É, o Eduardo Costa também tem. Eu vou mostrar pra vocês aonde que é. É aqui, galera. O bike tá aí, ó. Mano, chegamos aqui na Speed já. Olha aí, ó. Vou lavar minhas pernas aqui, cara. Que eu sujei tudo lá no mato. Mano, é isso aí, cara. O negócio de invadir. É só eu pra ir de chinelo mesmo. Lavar as pernas. Família, vamos me lavar aqui. E é isso aí, cara. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai combinar pra voltar à noite com os meninos lá. Já tão ali, já. Comentar um dia à noite, lá, mano. Pra ver o que que rola, ó. Primeiro, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. É nóis. Gerais.